Fala pessoal, voltamos com o Intoxy List, o quadro de curiosidades do Intoxy Anime nesse vídeo. Vou comentar de animes que fizeram muito sucesso aqui no ocidente, mas o Japão não deu muita bola pra eles. Ou seja, onde eles foram produzidos não fez grande sucesso, mas aqui, no outro lado do mundo, fez muito sucesso. Tem vários casos deles, como o B2M, por exemplo, que eu já citei aqui mais de uma vez, inclusive, naquela lista de 10 animes que deram mega prejuízos. Ele não vendeu nada no Japão, aqui no ocidente adoraram ele, mas no Japão ninguém deu bola pra esse anime. E pra quem reparou nesse número, embaixo do título do anime, isso aí é as vendas de Grey DVD por volume. Número de unidades, a média de unidades por volume. Pra ter noção de quanto é muito, isso aí é muito. Isso aí é o Sword Art Online, por exemplo, mais de 30 mil unidades por volume. E outro exemplo, a Shingeki no Kyojin, com 50 mil unidades de Grey DVD por volume. Ou seja, esses aí são exemplos de sucesso mundiais, fizeram muito sucesso no Japão e no resto do mundo. E agora que você já tem uma noção de quanto é muito em termos de vendas, vamos partir pra grandes sucessos no ocidente, que foram o maior fracasso no Japão. Todos esses animes estão na lista de 60 mais populares de todos os tempos no ocidente, pelo My Anime List. E se gostarem do vídeo, likes e compartilhamento são muito bem-vindos. E quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Um dos Shoujos mais populares de todos os tempos no ocidente, Made Sama, um mangá, até que vendia bem no Japão, mas o anime foi o maior fracasso e vendeu só 1.700 unidades de Grey DVD. O volume, tudo bem que Shoujos geralmente não vendem bem, mas ainda assim, foi um anime que ficou mega popular, que no ocidente é o Shoujo, que é a maioria dos homens. Mas gosta porque tem um protagonista que é extremamente carismático, e a história é basicamente uma estudante, que tem uma vida dupla, ela é a presidente do conselho estudantil, no colégio dela, parece uma aluna toda certinha e tal, só que à tarde, ela vai trabalhar em um café temático vestida de empregada, e ela não quer que ninguém saiba disso. E um aluno no colégio dela acaba descobrindo isso, e ela quer convencer ele a não contar pra ninguém no colégio. E a partir daí, começa a ser trabalhada a relação deles, que é bem divertido, no geral, é um anime com bastante comédia. E mesmo homens que tem preconceitos, com esse tipo de anime que é geralmente focado, no público feminino, eu recomendo dar uma olhada nesse, tava no top 1 daquela lista, de animes pra mulheres que homens costumam gostar, bastante, mas no Japão, ele foi o maior fracasso. E o próximo, Dead Man Wonderland, esse aqui ficou muito popular, ao longo dos anos, aqui no ocidente, e muita gente se perguntou, pô, por que não teve? Uma segunda temporada, por quê? Ele vendeu mal pra caramba, no Japão, e nem aumentou muito as vendas, no mangá também, então, em geral, ninguém ligou muito pra esse anime, lá no Japão. A história acompanha um garoto preso por um crime que ele não cometeu, e ele vai pra uma prisão especial, com pessoas que podem controlar, manipular o sangue delas, e ele aprende que tem essa habilidade também, que ele tem que usar pra sobreviver lá dentro. E a história vai seguindo o protagonista, tentando sobreviver, a partir daí, com a ajuda de uma garota misteriosa, que criou interesse nele. Death Parade foi outro anime que entrou rapidamente, dos 50 mais populares do ocidente, inclusive, é um dos meus animes favoritos, eu gosto muito dele, mas, infelizmente, ele foi o maior fracasso do Japão. A história acompanha várias pessoas, que aparecem em um bar, sem memórias, e são obrigadas a jogar um jogo, até que, finalmente, descobrem o que está acontecendo. Parasite é outro, que fez o maior sucesso aqui no ocidente, entrou no top 50 rapidamente, dos animes mais populares de todos os tempos, pelo My Anime List, só que no Japão, ninguém deu bola pro anime. Ele vendeu só 800 unidades de Blu-ray, e DVD por volume é muito pouco. O valor é extremamente baixo, e, infelizmente, no Japão, quase ninguém parece ter gostado do anime. E se foca em um garoto que tem um corpo invadido por um alien, mas ele consegue deter o alien de dominar. O corpo inteiro dele fica apenas com um alien no braço dele, e começa a usar o alien pra lutar contra outras pessoas que tiveram o corpo dominado pelos aliens, e estão matando um bando de pessoas na cidade. O protagonista, a história segue a partir daí com ele, tentando impedir os aliens. Infelizmente, apesar das baixíssimas vendas, o Blu-ray DVD do anime, ele tem um final fechado, adaptou. Todo o mangá, então, nem tem como. Tem uma segunda temporada, a história acaba. Ali, o anime adaptou todo o material do mangá. Anodder, esse aqui, é um dos animes de terror mais populares. No ocidente, mas no Japão, quase ninguém deu bola pra esse anime, que foca na história de um garoto, que vai pra uma cidade cheia de mistérios, e principalmente com uma garota muito misteriosa, que é isolada, na sala dele com o Ken. Ele acaba fazendo amizade, e os dois juntos, vão desvendando os mistérios, dessa cidade. Esse é outro que foi adaptado do começo ao fim, na história original, então não tinha como. E segunda temporada mesmo que tivesse feito sucesso, no Japão, o que não fez. E Shonen e Jassam não escapam. Disso também, a Kamegakuu, é outro anime que no Japão não deram nem bola, mas aqui no ocidente ficou muito popular, ao longo do tempo. A história se foca em um garoto que entra, pra uma equipe de assassinos, que trabalha, pra tentar acabar, num império corrupto, que domina, o país deles. Esse é outro caso que felizmente, teve um final fechado, que é muito parecido, com o do mangá, mas teve algumas diferenças, foi um pouco mais ruchado e tal. Eu fiz um vídeo comentando as diferenças, do mangá pro anime, e eu particularmente gostei mais, no final do anime mais, tem quem goste mais, no final do mangá também. Mas de qualquer forma, é outro anime, que não fez grande sucesso no Japão, apesar, de ter ficado muito popular, por aqui. É o Fan Lady, muita gente pensa, que ele é uma espécie de clássico no Japão, mas ele não fez sucesso nenhum. Naquela época, ele vendeu só, 1700 unidades de DVD, nem tinha Blu-ray. Naquela época, a história se foca em uma garota, com poderes, telecinéticos fugindo, de uma instalação militar, aonde ela era usada, de cobaias de testes, e ela acaba se encontrando, durante a fuga dela, com o protagonista, mas graças a um ferimento, ocorrendo a cabeça dela, ela divide a personalidade dela, em duas, uma bem idiota, e uma outra mais, malvadinha, mas tem justificativa e tal, ela teve um passado, meio complicado. E a história continua, a partir daí, com essa organização, onde ela era usada, de cobaia, tentando pegar, ela de volta. É um dos 30 animes, mais populares, de todos os tempos, aqui no ocidente, mas no Japão, ninguém deu bola, pra ele. No origami, é um outro caso, bastante interessante, porque a primeira temporada, não vendeu, tão mal assim, e pelo menos, aumentou um pouquinho. As vendas do mangá, mas chegou, na segunda temporada, e foi o maior fracasso, e muita gente, a maioria pelo menos, gosta muito mais. Na segunda temporada, ela começou a seguir o mangá, direitinho, foi bem mais tensa e tal, a primeira temporada, tinha muita comédia, a segunda parou um pouco, com isso, e foi bem mais séria. Mas no Japão, ela foi o maior fracasso, vendeu menos da metade, da primeira temporada, o que é bastante, triste. Um dos meus animes favoritos, e tal, então eu fico bastante triste, me dá, essa notícia, mas é um outro anime, que fez muito sucesso, aqui no ocidente, mas no Japão, não ligaram muito pra ele. A história se enfoca, em um deus, desconhecido que quer ficar, conhecido ganhar um templo, pra ele, e na relação dele, com uma outra garota, que ele conhece, e acaba passando, por um evento paranormal. A história vai acompanhando, as aventuras dos dois, lutando contra espíritos, e deuses. Outro caso bem famoso, Mirai, Nick, esse aqui ficou muito popular. No ocidente, ao longo dos anos ainda, ele tá no top 15, de animais populares, de todos os tempos, do Man in Me List, mas no Japão, não deram quase bola, pra ele, vendeu muito mal, em termos de Blu-ray, DVD, mas felizmente, teve um final fechado, pra quem não viu, o finalzinho dele mesmo, tem mó V.A. que saiu depois, que completa, aquele final da história. Adaptaram todo o mangá, que tem coisas diferentes e tal, umas modificações aqui e ali, mas adaptaram, felizmente, toda a obra original. Então, ele foi o maior fracasso no Japão, tão fez, grande diferença. A história se foca, em um garoto meio, um não, não foi por causa dele, que o anime ficou muito popular, foi por causa da garota, que apaixonada, a psicopata, apaixonada por ele. Mas a história foca, do ponto de vista dele, tentando, sobreviver em um beta royal, onde várias pessoas, ganharam celulares, que conseguem, prever o futuro, de formas diferentes, e o último sobrevivente, dentre eles, vai virar, o novo deus, daquele mundo. E o caso mais extremo, da lista, um anime que ficou mega popular, mundialmente, Tokyo, Go, não vendeu, quase, nada. Em comparação, pelo menos, a Sword Art Online, e Shingeki no Kyojin, que ganhou popularidade mundial, e venderam pra caramba. No Japão, também, muito blu-ray, DVD, áudios óperos originais, venderam pra caramba. Tokyo Go, a obra original, até que ganhou, um aumento de vendas, mas, em termos do anime, quase ninguém, no Japão, pelo menos, ligou muito e comprou, o blu-ray DVD. Acredita-se, que ele só ganhou novas temporadas, porque ele fez muito sucesso, absurdo até, no resto do mundo, então, eles pagaram muito, pela licença, das novas temporadas, do anime, mas no Japão mesmo, não parece, ter feito grande sucesso. A história, se foca em um garoto, que é transformado, em uma criatura sobrenatural, que come, carne humana, chamada Go, e a gente vai acompanhando, os desafios dele, a partir daí. E aí, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês, no próximo vídeo. beijo. E aí, e aí,